Acho que já. Ó, tá mal vivo, ó. Bora. E aí, gente? Boa noite. Como é que vocês estão? Me apresentando rapidamente. Eu sou a Carol. Eu trabalho no RH da Zup. Atualmente, eu trabalho como business partner. Tô focada agora, a partir de 2020, num programa de formação. Então, vai ter tudo a ver com o que a gente vai falar aqui também. Legal. Meu nome é Cajmo. Eu sou Product Manager, arquiteto. Trabalho com os produtos Zup. E aí, meus clientes... Eu trabalhei em vários clientes. Hoje, a gente tá focado aí entre os bancos aqui da nossa empresa. Estamos aqui pra conversar um pouquinho sobre carreira, né, Carol? Bora. Dá tempo ainda de você entrar. Fique tranquilo, que a gente vai ter que esperar uns minutinhos, né? Quem tá aí, de onde vocês estão falando? Vocês são daqui de Uberlândia, São de São Paulo? Conta pra gente aí nos comentários. Ó, Juliana, tá agradecendo aí a oportunidade. A gente que agradece aí o seu tempo de estar aqui pra ouvir a gente, né? Ótimo. Juliana, é de onde? Juliano Martins. Ó, o Davi também foi o primeiro a entrar, ó. Davi Alves. A gente tem que estar esperando. A gente vai esperar mais um pouquinho só pra algumas pessoas que estão se conectando também, entrar com a gente. Ó, um monte de gente, hein? Ó, tem gente de Petrolina, Pernambuco, gente de Uberlândia, de BH, Jundiaí, Uberaba, Uberlândia, Camassarina, Bahia, Bauru, São Paulo. Ó, gente, bem longe. Ó, tem gente de BH. Morano em Brasília, Murilo também. Legal. Ó, a gente tem Zupim BH, Zupim São Paulo, Campinas, que ali, será que é perto de Bauru? Não sei, né? Não sei. Jundiaí, é 60 quilômetros de São Paulo, Jundiaí. Campinas tá dentro de Jundiaí. Legal. Bom, gente, obrigada a todo mundo que tá participando. A gente vai começar agora o nosso webinar. A gente separou alguns temas pra falar com vocês, então a gente vai ter mais ou menos um cronograma, né? Um script pra conversar. Então a gente vai falar primeiro um pouco das pessoas que estão ingressando, estão se formando na área de TI, como vocês podem, né? Eu acho que começar com o pé direito essa carreira. Falar um pouquinho das pessoas também que já estão atuando na área, como ela pode alavancar a senioridade dela, quais os conhecimentos hoje que estão sendo diferenciais no mercado, seus soft skills, e o quanto a gente pode contar com outras pessoas, né? Pra ajudar a gente no meio do caminho. É, e a gente também tá drivando muito no que a gente tá vivendo hoje, hoje aqui, né? A gente tá aí com cinco ou seis filiais, a gente tá com vários clientes grandes, também com uma demanda muito grande agora com o Itaú, então a gente vai falar um pouco da gente vive, né? Que a gente tá aqui todo dia. E contamos com vocês. Vocês também podem fazer perguntas aqui, a gente vai separar um tempinho pra responder. Minha ideia é a gente conseguir sair daqui com o máximo de informações pra vocês, pra que vocês possam tirar pelo menos alguns insights legais pra ver o de vocês aí. Não sei se todo mundo conhece a Azup, mas a Azup é uma empresa... Nascemos como uma startup em 2011, nós estamos fazendo oito anos de história. Hoje é uma empresa que trabalha muito fortemente com pesquisa e desenvolvimento, pra desenvolver alguns produtos, mas esses produtos, eles são criados justamente pra acelerar os nossos clientes. Então, quando a gente vai desenvolver as nossas soluções, é muito pensando o quanto esses bancos, essas telecoms, conseguem acelerar o seu desenvolvimento, a sua experiência com o usuário, com os nossos produtos. Então, a gente vai falar um pouquinho do que a gente usa tanto na área de pesquisa e desenvolvimento, quanto na nossa parte de consultoria. Beleza? Exatamente. E nossos produtos não são coisas de plateleira, ou coisas que a gente fica comercializando. Justamente a gente driva em como a gente pode gerar valor mais rápido pro cliente, com projetos, com tudo. Nós criamos produtos, plataformas que viabilizam nossos clientes e parceiros criarem os produtos deles e a gente chegar no usuário final. Legal. Vamos começar agora o básico, né? Muitas pessoas nos perguntaram, e muito do que a gente já viveu aqui dentro com alguns profissionais em imigração de carreira, em início de carreira, o que é o básico do básico, né? Como que eu dou os primeiros passos na formação de TI? É, o que eu sempre falo é que há duas coisas que a gente tem que ter bem de cara, né? Que é o raciocínio lógico. Não adianta eu querer trabalhar com TI, trabalhar com alguma linguagem de programação, ou trabalhar em qualquer área, qualquer área, justamente sem ter um raciocínio lógico bem apurado, bem aguçado em alguns momentos. E isso a gente treina com questões matemáticas, com vários problemas que a gente resolve. E o poder de abstração, que é basicamente a gente entender o problema e conseguir transformar isso em sequências lógicas. Esses dois, eu acredito que são os pilares de qualquer profissional que queira entrar numa área de exatas. Muitos dizem que TI é exatas, muitas vezes a gente discorda disso, mas basicamente, para você começar, cara, pense que você vai gastar muito raciocínio lógico, vai ter muito poder de abstração, porque os problemas que são apresentados para a gente, muitas vezes a gente nem sabe, eu nunca ouviu falar, nós temos que estudar, imergir dentro do negócio do cliente. Eu trabalhei vários anos com o Telecom, a gente tem que entender todo como funciona o espaço do Telecom, as dificuldades. Hoje, com o banco, a gente tem que entender até de mercado financeiro. Então, se a gente tem um raciocínio lógico e um poder de abstração bom, a gente nem precisa se aprofundar tanto, mas consegue ajudar os nossos clientes, que são realmente especialistas em cada área. Mas a gente também não pode esquecer a questão do acadêmico, né, Carol? É, muita gente nos pergunta, nos traz muito esse questionamento. Se é necessário, se é fundamental, se é imprescindível, a gente ter uma faculdade para entrar na área de TI. Na nossa visão, assim, a gente entende que ela vai dar uma base teórica muito importante para vocês, para conceito. Então, se a gente for indicar, a gente indica uma formação, mas a gente tem várias pessoas aqui dentro da ASUS que tem um perfil autodidata, que conseguiram pegar todos esses conceitos que o Cádio falou, né, utilizar, acho que desse raciocínio lógico, para colocar tudo o que eles estudaram sozinho na prática. Então, assim, funciona também. É algo que, assim, eu acho que estudar, mesmo dentro de uma faculdade, ou de uma forma mais autônoma, ela vai ser necessária no início de carreira, até o final de carreira. Então, assim, muitas pessoas nos perguntam. Eu acho que é importante o mundo acadêmico, não só para a nossa formação, mas muito para a parte de pesquisa, o quanto as empresas hoje, elas fazem parceria com pessoas nas suas pesquisas de mestrado, de mestrado, de doutorado, porque tem muitos componentes que são melhorados dentro dessas pesquisas. Então, sim, acho que o mundo acadêmico é super importante para a nossa área. E aqui a gente tem casos dos dois, de quem conseguiu se destacar, sem ter uma formação, mas a gente entende que, às vezes, até ele tem uma limitação em alguns momentos. Mas a gente tem vários profissionais aqui que, sem formação acadêmica nenhuma, se performam super bem, super referências para a gente, tanto no mobile quanto em arquitetura, em back-in. E também tem a parte de... Há pessoas que estão aí aplicando doutorados, teses, no nosso dia a dia aqui, na nossa área de pesquisa, e até com clientes. Então, a gente tem uma pessoa que faz doutorado na parte de dados, de data, que consegue aplicar esses conhecimentos até as suas teses em clientes reais aqui dentro. Lembrando também, gente, que não é só a faculdade. Nós temos várias certificações de diversos vendors, de diversos institutos, que nos ajudam também a nos mostrar como especialistas em determinadas coisas. Vários clientes, às vezes, precisam de profissionais certificados em determinada tecnologia, em determinada área, como o POP-PSM, o P1, que são conceitos do Ajaio, que a gente vai falar também. Mas a questão de certificação também pode ser um acelerador, pode ser até algo importante em alguns momentos. Então, para quem está começando carreira, quem está em migração de carreira, a gente tem vários profissionais, hoje, na Azul, químicos, publicitários, administradores, que se propuseram mudar de carreira. Então, eu acho que o caminho é esse. Vocês se identificarem com esse perfil do raciocínio lógico, do poder de abstração, para entender o quanto dá para mergulhar nesse mundo de TI e é possível para todo mundo. assim, eu acho que tendo esse foco, né, principalmente no estudo, acho que vai longe. A persistência é grande, né? Quando a gente fala de migração de carreira, às vezes o cara já está numa fase pessoal lá na frente, com família, e fala assim, vou começar de novo. É importante ter persistência, encontrar, às vezes, uma empresa parceira que te ajuda nesse momento, ou algum amigo, algum mentor, de qualquer forma, é possível. Hoje, a gente tem casos também de pessoas que estão entrando na área de migrante e são referência para a gente aí em questão de perfil, em questão de esforço e até estão se sobressaindo tecnicamente. E para contar um pouquinho de papéis, né, muitas pessoas saem da faculdade e se perguntam, né, ah, eu vou ser desenvolvedor e ponto, faz alguma coisa que eu consigo fazer no mercado de TI. E, de fato, a gente tem duas carreiras fortes, né, para ser feita, tanto na parte técnica quanto numa parte mais de business, que você vai ter uma interação maior no cliente. Então, se a parte de desenvolvimento, fatalmente, ela é muito forte mesmo no ambiente de TI, agora ele traz uma pluralidade, né, de linguagem para as pessoas se identificarem também no PEC, no FRONT. A gente fala também da parte de infra, que hoje a gente tem que estudar para caramba também para ver tudo funcionando. Nós temos os Quality Assurance, que hoje está muito forte a parte de automação. Então, galera que tem um perfil mais analítico, mais detalhista, que consegue pegar erros, problemas e viver a experiência do usuário, assim, na raiz, para encontrar problemas, melhorar a performance do aplicativo, tem espaço para todo mundo. E eu acho que além dessa parte mais técnica, hoje cresce já uma parte de business muito forte, né, então tem muitas pessoas que já vem com a bagagem técnica e vira Scrum Master, porque tem uma parte de gestão de tempo muito boa, um perfil de organização muito bom, e que consegue tocar vários ritos, conseguem fazer essa interseção com o cliente para blindar o time. Nós temos os Product Managers, que é o perfil também do Cadma, aqui dentro da Azul, é uma pessoa que tem toda uma visão da solução, da dor do cliente, mas consegue navegar muito forte também na parte técnica, mas são pessoas, assim, que não ficam codificando o tempo inteiro, talvez nem codificam nunca, mas que não deixaram de ter essa base técnica, né, para a gente nivelar no mínimo as discussões que a gente tem. é importante da gente ter uma base técnica até para a gente ter confiança do time com a gente e da gente com o time. Imagina que muitas vezes o cliente vem com uma necessidade que nem é viável tecnicamente, ou que para a gente viabilizar isso tecnicamente, vai gastar, sei lá, muito tempo e ele vai perder o time de marketing. É justamente essa visão não só de código, não só de técnico, falar assim, não, faço a minha tese, que eu resolvo o meu problema. A gente não pode nenhuma dessas áreas se limitar, né? Lembra que a gente é parte de um squad, esse modelo Spotify veio para que os squads sejam totalmente autônomos e nisso ninguém pode se limitar, a galera tem que se ajudar e a todo tempo. Existem até algumas literaturas que falam que o master mesmo é um cara fixo, é um membro do time que às vezes toma conta dos ritos, toma conta de várias coisas. O product manager não necessariamente é um cara que só vê produto como negócio, mas ele vê algo, ele vê um problema para resolver, a gente não tem produto que não resolva o problema, não existe inovação sem um problema para resolver. E nenhum dos pontos, nem como se você está como product manager, com máscara, com whatever, você nunca pode parar de estudar, porque existem coisas para se atualizar em todo momento. Então, acho que é importante deixar claro para todo mundo, tem uma vertente técnica muito forte, você pode trabalhar com código no desenvolvimento, você pode trabalhar na área de qualidade, fazendo testes dentro dos códigos, dentro das soluções, você pode ir para uma área de infra, você pode ir para uma parte mais de analíticos, que está acontecendo muito hoje, você pode também ir para uma parte de gestão, como supermaster, como product manager, e aí eu acho que traz uma, a área de TI ela traz, acho que essa versatilidade, e eu acho que o não se limitar que o Cadmo fala, eu acho que é muito nesse sentido de, se eu já sou um QA, é eu identificar coisas que eu tenho que estudar para a sonha de planar e se isso for o meu desejo de carreira. Ou um QA superfoda também, se a gente fala de cliente achude, muitas vezes a gente lembra das pessoas que estão fazendo testes, que estão fazendo cenários automatizados. Cara, a qualidade dentro de um produto, dentro de um software, é muito mais abrangente, a gente vê a questão de segurança, vê resiliência, vê uma série de pilares que a gente exige ou necessita de um produto que vai para o mercado e vai ter milhões de usuários, nem que seja milhares, mas que não são pontamente abrangidos por causa que a gente se limita, tem perfis ou áreas que são se limitadas. Então, de qualquer forma, se a gente até fala aqui, até uma coisa que eu não falo, ele não quer que ninguém migre de carreira para ter um crescimento profissional, ter migre de carreira para que você cresça por você mesmo e tudo mais. Existe muito campo para que você cresça em cada área dessa. Em todos, é importante falar que a gente vai ter alguma coisa de programação. Hoje a gente fala de empresa code, hoje a gente fala de testes automatizados, até os SMs podem gerar rotinas, podem gerar pro risco de gira, pro tela, que são coisas que às vezes vai acelerar o processo dele e etc. Mas, de qualquer forma, nunca a gente pode parar de se atualizar, é bem importante isso, porque, se eu estou no Marietec, a gente tem vários nichos novos nascendo todo dia. A gente hoje tem o design patronage que é uma coisa consolidada, mas muitas vezes a gente faz no automático, não está consolidado na nossa mente os conceitos a partir de TDD, DDD, que são formas da gente desenhar o nosso código. Hoje, como profissional que se destaca, ele tem que saber de microserviços, questão de containers com Kubernetes, cloud é muito importante, conceitos de observability e service mesh são coisas que a gente exige a todo momento de um cara que está entrando na área técnica ou está entrando na ZUP, porque muitas vezes a gente vai ter que questionar algumas coisas, vai ter que entender sobre o assunto mesmo que superficial. Eu acho importante isso, muitas pessoas trazem para a gente para crescer carreira e o tempo para a gestora. E isso, para a gente aqui na ZUP, é um mito, a gente acredita muito numa carreira técnica ascendente, a gente não limita ninguém se a pessoa não tem um perfil de gestão, não tem um desejo de carreira nesse sentido, então o que a gente quer é que as pessoas de fato cresçam naquilo que faz sentido para ela. Então é muito importante vocês entenderem isso, a gente está falando de um cenário ZUP, mas eu acredito que as empresas de TI já estão indo para uma vertente dessa, então eu sou o técnico, eu quero ser técnico para frente. Cara, você vai ter uma curva assim como qualquer pessoa que entrar na área de gestão. Mas acho que isso que o Cádimo fala, hoje a gente tem um desafio imenso no mercado de encontrar pessoas que têm esse tipo de skill. então, microserviço, cara, mergulhem no microserviço, vocês têm que trabalhar nessa vertente porque é a parte do futuro. Cloud, vocês, independente se vocês são desenvolvedores, vocês não são lindos, não são fiados, saibam de cloud, saibam de algumas clouds, estudem AWS, estudem Azure, então assim, Google Cloud, eu sou cloud, então assim, se especializem nisso, por mais que, ah, eu já sou um back-end, eu sou super especialista em back-end, beleza, hoje o mercado está pedindo muito mais de você, então olha para a cloud, olha para a parte de containers também, hoje é muito difícil encontrar pessoas no mercado que dominem a parte de Kubernetes, então assim, de fato, essas dicas que a gente dá para a área técnica, tudo isso que o Cádimo citou, eu acho que são as maiores dicas que a gente poderia dar para você que é técnico, para você que quer desenvolver carreira, depois a gente pode passar até esses tópicos detalhadinhos para vocês, mas é super importante vocês olharem muito para esse lado. E é importante também não pensar que você faz hoje aplicativo, que você faz um sistema qualquer, hoje a gente está com um mindset de produto muito forte, não adianta ser aquele desenvolvedor travado no contexto da tese, no conceito do sistema, tem que ver qual o problema isso está resolvendo, realmente aquele desenvolvedor que agrega e tudo mais, não se apegue também a linguagem, hoje existe uma pluralidade de linguagem muito grande, hoje a gente, acredito que aqui a gente foi os primeiros a testar Codley mesmo em um ambiente produtivo, com clientes grandes, tudo utilizando, porque a gente entende que se pode ser testado e que isso realmente agrega algum valor, a gente vai conseguir fazer isso, a gente vai fazer, dar oportunidade, a gente nunca se preocupou com errar, mas como a gente se recupera desse erro, o que a gente aprende e o que a gente faz para não errar mais. No mesmo lugar, né? Exatamente. A gente assiste e cometeu o mesmo erro que a gente já poderia ter aprendido na experiência passada. Exatamente, existem problemas que o Java não vai ser legal para resolver, existem problemas que é melhor utilizar uma linguagem escritura, considerar algo. Então, a gente tem que entender a solução como um todo, entender que nós fazemos produtos que alguém, um usuário em dia vai usar e possivelmente uma outra pessoa vai evoluir. Por isso que eu volto a falar de partner, por isso que eu volto a falar de metodologia de desenvolvimento, por isso que eu volto a falar de modelos de design de código. Eu acho que outra coisa importante também é que hoje no mercado muitas vezes a gente encontra especialistas em uma única linguagem. Sim. Então, eu estou há 10 anos trabalhando com Java e eu só trabalho com Java. Honestamente, assim, abram a cabeça. É verdade. Se permitam conhecer novas coisas, porque hoje quando a gente olha para a nossa área de produto, a gente quer aquelas pessoas que já mexeram com Java, já mexeram com Kotlin, não tem problema se tiver que trabalhar por Yeti, se eu tiver que ir para o Front, se eu tiver que ir para o Android. Então, assim, quanto mais versáteis vocês forem, tudo bem, vocês não precisam ser especialistas em tudo, mas eu acho que vocês terem a cabeça aberta para se possibilitar, né, vocês conhecerem uma nova linguagem. Às vezes, eu posso até não gostar, às vezes eu sou, tipo, ah, eu sou Java, não gosto tanto de Kotlin, mas é o que a gente falou, às vezes dentro de uma solução, o Kotlin vai funcionar muito mais. E aí, eu acho que vocês têm que usar essa inteligência de vocês para conseguir fazer as melhores escolhas e não se amarrem, assim, a uma única linguagem, porque, de fato, assim, eu acho que a gente vai aplicar alguns passos atrás, assim, a gente se enxergar tanto de coisa. Exatamente. E, mais uma vez, se você entende o conceito, a gente quer engenheiros de software back-end, engenheiros até front-end, mas se você entende o conceito de como cada linguagem funciona, qual paradigma que é aplicado, cara, você vai estudar bem em qualquer linguagem. que, numa programação, a gente tem sempre a semântica e a sintaxe. A semântica é o que, aquilo realmente funciona, qual que é o conceito daquilo, qual que é o sentido daquilo, pra que que serve. E a sintaxe é como fazer. Então, um if vai ser sempre um if em qualquer linguagem. Programação orientada a objetos, programação orientada a eventos, que é uma coisa também que a gente orienta a estudar, é do mesmo jeito em qualquer linguagem que suporta esses paradigmas. É justamente isso. Mas se você já não está ligado tanto ao código, você já está um pouquinho, você, mais ou menos, a gente lembra um pouquinho da bagagem técnica, já passa por essa fase, mas hoje você está pensando mais em questão com o cliente, ali no business mesmo. Cara, existem coisas muito legais da gente estudar. metodologias e mindsets, que é o ágil, o link, e aí vem ferramentas como design thinking, vem coisas maiores, até o UX, que é uma coisa muito difícil da gente encontrar profissionais realmente voltados a user experience. Existem várias coisas nesse sentido que a gente precisa agregar dentro do nosso meio. Não adianta eu ser o cara melhor de Java, eu tenho aqui vários engenheiros mobile, mas eu não tenho como essas pessoas trabalharem da melhor forma e saírem do outro lado. E existem N metodologias. Da mesma forma que a gente não pode ser fechado a uma linguagem, a gente também não pode ser uma metodologia. Muitas vezes, utilizar um Kanban vai resolver, muitas vezes o Scrum é a melhor saída, então existem problemas a se resolver. Justamente, a gente tem que também se antenar a essas coisas que estão gerando em volta de como o seu código vai agregar valor em algum lugar. Eu acho que é isso, assim, ah, Carol, eu sou um júnior ainda, eu preciso olhar para isso também. Carol, olha, quando você estudar o Lean, entendeu? Quanto você pode ser mais enxuto em tudo que você estiver desenhando de solução, participando das discussões, cara, isso é muito importante. Então, assim, estudam, estudam em Lean, entendam como colocar ele em prática, leiam sobre cases no mercado, eu acho que, às vezes, é difícil a gente colocar na prática em todos os ambientes, mas eu acho que a gente estudar como as coisas estão funcionando ali, isso é super interessante, tem muito artigo falando disso, então as pessoas não param de publicar, eu acho que isso é uma vantagem competitiva muito legal da área de TI, porque as pessoas geram muito conteúdo, então consumam esse conteúdo. Design Thinking, User Experience, Mindset de produto, é isso, assim, por mais que sejam coisas um pouco mais complexas de colocar em prática do que desenvolvimento, né, desenvolvimento, eu vejo um curso online, no dia seguinte eu já estou conseguindo criar um código, ah, Mindset de produto é algo mais trabalhoso, mas é isso, não necessariamente só as pessoas que estão em cargo de gestão, né, chamadas de gestão, precisam estudar isso, você que está na área técnica também, por mais que você seja especialista em algo, se aprofunde em algo, tem várias outras coisas que você precisa conhecer, eu lembro que eu fui numa palestra que é isso, né, normalmente a gente é especialista e generalista em um monte de coisa, descubra novas paixões, porque o nosso mercado daqui pra frente, ele não quer mais você ser especialista em uma coisa só, cara, eu sou back-end Java, mas eu descobri que eu tenho uma work for UX, como UX, já anti-UX, porque que você vai poder contribuir nas discussões, seja com o time, seja com o cliente, seja compartilhando conteúdo na internet, é isso, assim, o mercado pede, é aí que você vai chamar atenção no seu perfil um pouco mais versátil. É, e na prática também, por mais que você seja horizontal em algumas áreas, tenha foco em terminar o que você começa, é muito importante você às vezes ter pouco conhecimento em algumas coisas, no que você está querendo inovar, e isso se aprofunde no que você mais gostar, etc, mas tenha foco também, não seja aquele cara que lê um monte de coisa, mas não aplica nada, um estudo se conclui quando a gente consegue aplicar ele em algum caso real, mas se a gente for sumarizar isso, Carol, eu acredito que hoje a gente tem, todo mundo perguntou para a gente, quais que são os skills, mas como que eu começo, qual linguagem eu devo escolher, o que o mercado está olhando, o que o mercado está olhando, as nossas dores hoje, a gente tem mobile, por que mobile? Hoje a maioria dos aplicativos, se a gente for olhar os aplicativos de sucesso, Spotify, a gente for olhar Nubank, Uber, são todos mobile forces, são todo mundo que muitas vezes não vai ter uma interface leve, não desmerecendo os front-ends, mas hoje em dia mobile é uma preocupação e uma dificuldade de achar no mercado, outro ponto são os back-ends, especialistas, cara que pensam realmente em como uma aplicação distribuída que pode ser escalável verticalmente, horizontalmente vão funcionar, especialistas que não se limitam à linguagem, e se a gente for falar disso, mesmo no mobile, tem as linguagens híbridas, hoje a gente tem queios implementados em ReactMent, que funcionam muito bem, fizemos vários trabalhos de migração de aplicações, etc, e o Flutter vem vindo com uma força bem grande e pode ser que tome muito mercado, já tem clientes nossos falando de utilizar Flutter em projetos, em produtos com ele, mas também existem aquilo que a gente procura como soft skills, é importante lembrar que por mais que nós nos evoluímos tecnicamente, nas nossas capacidades, tem alguns soft skills que são muito importantes e valorizados pela gente. Eu acho que quando a gente fala de soft skills, eu acho que uma coisa muito importante também é de entender a cultura da empresa, quando a gente vai escolher uma carreira, eu acho que não é só a empresa que tem que escolher a gente, a gente também tem que escolher a empresa, então cada empresa vai ter algumas nuances do fit cultural dela, então tem coisas mausas aqui na Azul que é extremamente forte, a gente tem um plai da nossa cultura que é o Zubrad do Zubrad, muitos já devem ter ouvido falar dele, e é isso, a gente tem na nossa essência esse perfil de ajudar, colaborar, contribuir, a gente está fazendo um webinar aqui hoje, então assim, entendam que algumas coisas de fit cultural para vocês estudarem para as empresas que vocês querem entrar é muito importante para entender se faz um match. E aí, quando a gente fala muito de soft skills, a gente fez até uma pesquisa recentemente interna, quando a gente olha para os profissionais que a gente tem aqui dentro e que a gente quer trazer do mercado, eu acho que a resposta que a gente quer ter quando a gente olha para as pessoas é quero ter essa pessoa no meu time. Independente, eu acho, do conhecimento técnico, é olhar para a pessoa enquanto profissional, enquanto soft skills e falar, cara, ele é um cara que eu quero ter comigo. E aí, a gente fechou em seis critérios, assim, que a gente valoriza bastante aqui na Azul, foi uma pesquisa com os próprios Zubers. Então, um deles é querer aprender. A gente tem um DNA de inovação, a gente tem um DNA de buscar muito conhecimento. Então, independente se você já é um especialista, querer aprender coisas novas a você, a sua realidade, é super importante para a gente. Um segundo ponto é, eu acho que um pouco do que o Cádio falou, é de aprender rápido. Não adianta eu ler dez livros, não adianta eu fazer cinco cursos, se eu não coloco aquilo em prática. Então, queira aprender, aprenda e coloca as coisas em prática. terceiro ponto, é uma pessoa agradável. O quanto é bom a gente estar dentro de um time, que a gente consegue ter abertura, que a gente consegue dar um feedback, lembrando que a cultura do feedback aqui na Azul, ela é muito importante e o feedback, ele não acontece só no top-down, acontece entre os pais, a gente precisa elevar a régua de todo mundo. Então, assim, a pessoa tem que ser agradável, ela tem que ser fácil de lidar, para a gente ter um ambiente de trabalho muito mais propício, acho que à produtividade. Se a gente está em um ambiente pesado, um ambiente hostil, não é legal. Lembrando também que muitos upers passam mais tempo aqui do que em casa e se a gente não tem um ambiente agradável, como que esse cara vai ser feliz? E a gente sabe que no final do dia a gente trabalha com pessoas e pessoas trabalham com pessoas e por mais que a gente fique numa máquina no computador, o que vai fazer o time? O resultado no final que a gente olha é o do time. A gente não tem euquipes, a gente tem time, a gente não vende pessoas, a gente vende um produto, um valor. Então, se a gente está falando de como que eu também não vou ser agradável dentro do time e até com o cliente e até, sei lá, não só com os pares, com quem às vezes está numa hierarquia, mesmo que a gente não prega hierarquia aqui, a gente tem algumas lideranças por referências, tal. Mas é basicamente isso, a agradabilidade do ambiente é da gente. Muitas vezes, a empresa pode contribuir até certo ponto, de como a empresa vai lidar, sei lá, um best code, sei lá, um benefício, mas o que faz a empresa ser agradável são as pessoas que trabalham nela. Parte com outro ponto que a gente fala muito aqui também de ter a ownership. Claro que isso já virou muito banalizado, né, esse conceito, mas quando a gente fala de você se sentir dono de algo, é, se uma responsabilidade foi dada a você, você vai correr atrás e tirar todos os impedimentos possíveis para conseguir que aquela coisa seja entregue. Então, ninguém fica travado, ninguém, se tiver alguma coisa que tenha que ser escalada, tem que escalar, mas assim, tenha sentimento de dono, então se você é dono de uma task, se você é dono de uma entrega, faça das tripas corações, assim, a gente fala que aqui é sangue no zóio mesmo, porque a gente precisa de energia para as pessoas resolverem problemas, né? E a gente tem sangue no zóio em todas as áreas. Ah, tem alguém, cara, a gente vai, precisa virar a noite aqui para fechar a apresentação para virar esse cliente, está todo mundo lá, virando noite para fechar o cliente, se eu estou falando de rédito, falando de diretor, de quem estiver com aquele job, porque aquilo é nosso no final das fome. E, uma coisa que a gente ter sentimento de ownership não é só escalar e depois esperar uma resposta, não, cara, acompanha, às vezes é escalar, não vai nem resolver, assim, você também consegue se promover em um sentimento de dono, né? Falar assim, cara, isso aqui é meu, eu tenho cuidado com isso e eu vou entregar só quando isso estiver pronto e beleza, e vou passar para a próxima. Não ficar também acomodado, não, sou dono só de uma coisa e é isso. A gente tem várias, e isso faz até com os outros próximos tops que a gente falou, né? Que saíram na pesquisa, que é ser transformador. Cara, a gente quer gente, o time quer pessoas que desbalanceem o jogo, que quando o cara entra, cara, é certeza que vai ganhar. Imagina, você está tirando, aqui muitas vezes o cara fica meio brigado entre o time, não, eu quero esse, eu quero esse, não, então fica aí dois sprints, vem para cá, mesmo que a gente tenta sempre manter um grupo forte, consolidado, tem as pessoas que mais, que são mais desejadas, são aquelas pessoas que desbalanceiam mesmo o jogo, que, cara, transformam o ambiente, é um cara que sobe a régua para cima mesmo, que pega, nessa elevada de régua, ajuda o time. O nosso senhor fala muito, né, que a gente tem que querer trabalhar com os melhores. Sim. Então, a nossa competitividade aqui é justamente da gente transformar o time mais forte. Quando a gente fala de feedback, é isso, o cara que é transformador, ele tem a capacidade de não só preocupar com o seu desenvolvimento, mas com o desenvolvimento de todo mundo. Então, ser transformador é impactar o ambiente muito além do que o seu próprio desenvolvimento. Então, impactar a entrega, impactar a melhoria, impactar a carreira da pessoa que está do meu lado, precisa de ajuda. Eu posso ser júnior, eu posso impactar um sênior. Isso aqui na Azulp a gente é muito de igual para igual, assim, essa questão da hierarquia realmente morre aqui. Eu acho que o último tópico, eu acho que faz muito, eu acho que é muito uma consequência se a pessoa tem ownership. Então, ser uma pessoa confiável. Então, aqui a gente não trabalha muito com microgerenciamento, então a gente dá autonomia para as pessoas voarem. Eu acho que quando a gente enxerga que a gente pode confiar naquela pessoa para dar uma responsabilidade, para garantir um ownership, as pessoas, ela é confiável. Então, esses seis tópicos, eles são fundamentais. Por mais que a gente não fale de soft skills muito no detalhe, entendam que esses seis critérios, eles vêm carregados de soft skills. Então, vocês precisam trabalhar a comunicação de vocês, vocês precisam trabalhar o trabalho em equipe, a capacidade de vocês de gerenciar tempo, a capacidade de vocês de dar e receber feedback, que a gente sabe que é difícil. quando a gente vai começar assim, as coisas parecem que saem meio tortas, mas assim, vivam essa cultura, que essa cultura do autoconhecimento, ela é muito importante para a gente evoluir carreira, muito além do técnico, porque às vezes quando a pessoa vai te dar um feedback técnico, ele fica mais fácil, porque ele é mais pautável, em um código, em um entrega e tudo mais. Quando a gente olha em soft skills, a gente precisa se abrir ao autoconhecimento. Então, se você se dedica a esse tipo de aprendizado e autoaprendizado, é onde a gente acredita que você vai acelerar uma carreira muito mais forte. E aí, diferenças de senioridade. As pessoas que conseguem olhar para aquelas questões técnicas, para aquelas questões de business que a gente comentou anteriormente, e que conseguem ter essa nuance do seu desenvolvimento de soft skills, é onde vem mostrando para a gente uma maturidade, uma senioridade muito alta. Então, é isso. Muito tempo, há algum tempo, o senior era aquele que entregava mais, fazia mais códigos, conhecia mais frameworks. Hoje, o cara senior é o que mais transforma mesmo. O autoconhecimento para a gente da área técnica ou uma carreira mais exata, eu vejo como dificuldade ou uma barreira que eu tento quebrar todos os dias, é que a gente é palpável em conhecer outras coisas. A gente gosta de conhecer outros frameworks, conhecer nossos problemas, resolver várias coisas. Mas como para para olhar para a gente por mais que eu seja introspectivo, eu não consigo me avaliar porque eu estou focado sempre em aprender e ainda mais. E acho que é isso que vai catalisar. Muitas vezes, o maior catalisador de carreira é o autoconhecimento. Porque quando você se conhece, você consegue direcionar o seu trabalho, você consegue se satisfazer melhor porque você sabe o que você realmente quer. Então, é muito importante isso. Quando a gente fala de catalisadores de carreira, a gente está falando de você se conhecer primeiro para depois você começar a escolher. Muitas vezes, a gente já quer fazer. Então, isso também vem no perfil. Não vou fazer um tutorial e tal. A gente tem muito analista de tutorial, mas o que a gente tem que entender é os conhecimentos que são tanto internos nossos e o que a gente tem que aprender de conceito para aí sim aplicar praticamente. E uma coisa que a gente faz muito aqui, que tem dado muito resultado, é a questão de mentoria. A mentoria catalisa de um sentido muito legal, porque eu não preciso, eu não deixo de ser autodidata porque eu não tenho professor, eu tenho mentor. Eu não deixo de ser, de aprender rápido porque eu não tenho mentor. Eu tenho mentor, o cara me direciona e às vezes a gente aprende coisas realmente que eu preciso. Evita desperdícios de esforço, desperdícios de várias coisas. Eu acho que caminhando já para o fim, até para a gente começar a responder as perguntas que vocês fizeram para a gente, acho que se eu e o Cadmo for resumir toda a mensagem que a gente queria dizer para vocês é estuda, 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 estuda. Por mais que vocês tenham catalisadores, não dependam deles para o desenvolvimento de vocês, só usem eles para realmente acelerar o aprendizado, mas encontrem outras formas também de vocês se acelerarem e permitam o seu autoconhecimento. Então, acho que as dicas são essas porque vocês vão entender onde estão os pontos mais fracos, os melhores pontos de melhoria e acho que vocês vão ter mais clareza do que atacar. Então, acho que quando vocês estiverem nesse mapa mental pessoal, tanto da parte de estudos do que vocês querem construir e da parte de soft skills que vocês sabem que vocês ainda podem melhorar, é onde vocês vão falar, tipo, se eu atacar isso, por mais que eu precise de ajuda de outras pessoas para melhorar, eu vou saber que eu vou caminhar mais próximo de uma senioridade. Então, não se limitem também à parte só de gestão, né? Entendam que vocês têm muitas oportunidades na parte técnica, mas é isso, estudem para caramba e se conheçam para vocês conseguirem de fato diminuir os desperdícios de atacar a parte errada e eu acho que mirar no lugar certo, assim, acho que isso é muito rico e eu acompanhando a Azul que há mais de quatro anos, eu vejo o quanto as pessoas techs evoluíram e cresceram enquanto carreira, quantos permitiram desenvolver soft skills. Então, sim, acho que aqui nas outras experiências que a gente tem é mais que comprovado, assim, de fato, é algo que faz muita diferença na carreira. É, e eu acho que para completar, cara, tenha sangue no zóio do que você está fazendo ou encontre o lugar que você vai trabalhar com realmente afim porque quando você ama o negócio, cara, você vai sair do outro lado. Então, a gente tem casos aqui os nossos melhores caras, os mais fodas para aqueles que só foram, desbravaram caminhos e sofreram, mas hoje estão aí. Sofrem do mesmo jeito, mas cada dia com coisa nova. Cara, não para. Hoje, o que eu posso deixar para vocês é não para, porque muitas vezes a gente fica acomodado e tudo mais, mas uma coisa que vai deixar você sempre com esse sentimento de não parar, de não se acomodar, equilibre também sua vida pessoal. Eu vejo isso como uma ótima coisa que a gente em uma empresa consegue pregar, agregar, porque a gente está vivendo em várias manias de workaholics, etc. Mas o que a gente, como eu falei antes, a gente sempre trabalha com pessoas. Você vai ser um ótimo profissional de sua vida pessoal quando estiver boa. Você vai ser um profissional meia boca se você não conseguir se controlar pessoalmente. E da mesma forma, você vai ser uma pessoa muito melhor se você estiver satisfeito profissionalmente. Então, gente, existem sempre equilíbrios em tudo. Como a gente fala aqui, qualquer profissional tem que ter uma base técnica com soft skills. Então, equilibre-se também na sua vida porque isso vai te fazer ser um ótimo profissional. E muito mais um ótimo profissional para as empresas que trabalham, para você mesmo. Você vai se sentir realizado. Pessoal, nós recebemos algumas perguntas antes do webinar começar. A gente selecionou algumas para ir respondendo. Mas, enquanto isso, se você tiver alguma dúvida, manda para a gente e a gente vai responder algumas que vocês fizerem também agora online. A primeira pergunta que a gente tem é do Vinícius Rocha. Ele pergunta, uma das minhas principais dúvidas ultimamente é se devo pensar em seguir a área de negócios quando atingir uma certa experiência. Acredito que só codar não é o suficiente para ser um profissional diferenciado. Por um lado, eu acho que assim, se você pensar em área de negócios como uma transição de carreira para sair do desenvolvimento e ter que obrigatoriamente ir para uma área de negócios, isso eu discordo um pouco. Eu acho que, eu discordo totalmente, na verdade. Eu acho que assim, você pode continuar codando, eu acho que você vai ser um profissional incrível desenvolvendo algumas outras questões técnicas, então, de DevOps, de arquitetura, de Kubernetes. Eu acho que nada disso impede que você continue trilhando essa carreira profissional tech. Mas, eu acho que é isso. A gente tem que olhar para essa parte técnica com conhecimentos mais avançados, é estudar muito o que está atualizando no mercado. E, além disso, aquelas questões de mindset de produto, Lean, User Experience. Então, assim, acho que nada impede que você continue codando e continue nessa área técnica. Mas, olhar para esses outros quesitos, sim, você vai se transformar em um profissional diferenciado. Eu gostei dessa parte. Acredito que só codar não é o suficiente para ser um profissional diferenciado. É exatamente isso que a gente vem falando. Cara, codar é muito importante, é muito legal, porque a gente aprende, a gente faz negócios loucos, se acha rápido, eles é um movimento. E aí, mas só isso realmente não é suficiente. Não é um pedaço de código que resolve um problema. É esse em todo o contexto, o produto que a gente está resolvendo. Eu queria só falar para o Bernardo, não desista. Seu processo seletivo lá, pode ser que você não passe de primeira. Eu não sei como é que está o processo, mas não desiste. A Azul está sempre de portas abertas. Tem várias oportunidades aí, viu? Sei que você está passando por um processo seletivo nesse momento. O Gerando Gênesis, inclusive, está indo para Campinas, provavelmente a gente vai começar em janeiro, daqui a pouco a gente vai dar mais algumas notícias também, mas segue a gente nas redes sociais, daqui a pouco começa também um programa de formação para as pessoas no início de carreira. Então, pode ser uma oportunidade para você também. Esse Gerando Gênesis é uma coisa que a gente valoriza muito. Eu sou, por exemplo, um dos mentores, e cara, tanto que ver pessoas crescendo, migrando de área, essa pode ser uma porta de entrada, esse programa Gerando Gênesis. Vou ler mais uma pergunta aqui do Alê. Ou da Alê. Ou da Alê. Os profissionais de TI e produto estão cada vez mais unidos. É necessário o profissional de produto digital conhecer TI? Cara, é legal... Alê, é legal você saber... A gente sempre tem uma base do que a TI pode possibilitar. Entender que... E não depender do seu produto com a TI. A TI vai ser um viabilizador e muitas vezes um catalisador, né? Bom, a próxima pergunta é da Fabiana Kézia. Ela pergunta quais hard skills e soft skills são necessários para trabalhar em uma empresa como o ZUP. Então, repetindo a parte dos hard skills, né? A gente falou até na pergunta, na primeira pergunta, é cara, se especialize na base técnica. Então, eu acho que isso, independente da carreira que você for seguir, não abandone a parte técnica, não desmereça, né? Eu acho que esse pilar forte. Mas, além disso, se você, de fato, quer aprofundar na carreira técnica e estuda esses conceitos avançados que a gente falou anteriormente de arquitetura, DevOps, Kubernetes, microserviços, cloud, etc. E a soft skills, eu acho que aqueles seis critérios que a gente falou, ele carrega já muito a parte da comunicação, da gestão de tempo, da transparência, do trabalho em equipe. Eu acho que o ser confiável, ele já, ele por si só diz já o quanto algumas questões de lealdade, de integridade, pode trazer também junto com tudo isso. Então, foquem nas seis coisas que a gente falou, porque justamente quando a gente olha para um time e fala, cara, eu vou querer ter essa pessoa dentro do nosso time. E eu acho que a alta análise de vocês de como você pode conquistar essa imagem é importante porque cada um também tem uma identidade muito pessoal e a gente respeita muito. A gente não quer mudar a personalidade de ninguém, mas eu acho que é você conseguir se encaixar nesses critérios que a gente falou. Legal. Eu te gostei dessa pergunta do Leonardo Silva. Qual a importância do portfólio GitHub para quem quer ingressar na área de desenvolvimento? Eu lembro a primeira vez que eu fiz um processo na ZUP, eu não entrei de primeira, e eu acho que foi até bom isso, a gente, o cara pediu para me postar o meu programa no GitHub, eu só tinha o cadastro no GitHub, cara, e eu nem sabia para que servia porque a gente usava coisas mais arcaicas onde eu trabalhava. Eu gosto de falar da importância do portfólio, cara, lá a gente vê o que você já testou, de possibilidade, como é que você resolve um problema. Muitas vezes a gente vê quando o cara copia mais coisas do que realmente cria alguma coisa nova. Existem cases, tipo, de empresas do exterior olhar o GitHub, olhar alguma coisa que foi feita e comprar essa solução de alguma forma. Então, o GitHub pode ser até um atrativo para o desemprego. mas, de certa forma, você também não precisa se enviesar só em GitHub, só em alguma coisa. Hoje, o LinkedIn está sendo uma porta de entrada muito maior para o mercado. Hoje, nossos TAs, que são as nossas talas de acquisitions, navegam, mergulham dentro do LinkedIn. Então, tente também equalizar isso com o seu LinkedIn, mantém atualizado com tudo que você vem fazendo e tudo que você planeja fazer. certo? Mas, é sempre importante você ter guardado tudo que você fez para que você um dia se precisar tenha lá seu portfólio e precisar mostrar isso. Miller Marx pergunta, na prática, como sei se já sou pleno ou sênior? Se cada empresa avalia ou exige de uma forma? Eu acredito que primeiro é conhecer a empresa. Eu acho que cada um vai ter suas métricas mesmo porque cada empresa vai valorizar algumas skills específicas. Então, quando a gente fala de ZUP, eu acho que algumas hard skills elas são muito valorizadas. Se você tem aqueles conhecimentos avançados que a gente falou, com certeza, assim, você é um sênior especialista do mercado para a gente, quase mosca branca, porque é muito difícil encontrar pessoas que saibam de tudo aquilo. E para a gente, assim, a gente fala muito que de júnior para pleno é muito, apesar de a gente valorizar os soft skills, é muito uma evolução técnica. É de você dominar uma plataforma, é de você conseguir fazer um código limpo, usar boas práticas, isso a gente exige já nesse nível. Agora, quando a gente olha de pleno para a sênior, cara, já é uma pessoa diferenciada no sentido do impacto que ela causa dentro do negócio. E aí, é muito mergulhar nessa parte de business mesmo e essa parte das soft skills que tem que ser desenvolvidas. Então, acho que se você ainda não fez essa reflexão pessoal, assim, de como estão as suas skills, tanto técnicas quanto soft, eu acho que esse é o momento de você entender um pouco mais de você e você balancear se você está em um nível pleno ou do sênior, olhando para a ZUP nesse momento porque são os nossos critérios. Pode ser que outras empresas, os soft skills sejam menos importantes e eles precisam de um sênior que coloca o fone no ouvido e eu que... Então, eu acho que é você entender também qual é o perfil da empresa que você quer entrar, o perfil de profissional que você é para você de fato dar um bet na empresa certa. Então, acho que é importante esses dois pontos, você escolher de fato onde você está entrando e você se conhecer para entender onde você tem que melhorar para ser um sênior naquela empresa ou na empresa que você está. Exatamente. Acho que pode fazer sentido também. Pois é, mas isso tudo vem também com o autoconhecimento. E muitas coisas que a gente... Geralmente, quando a gente avalia um candidato, aí vem alguém técnico, vem a parte psicológico, vem uma série de coisas, mas, cara, você vai ser sênior quando você impressionar com o que você já fez e com o que você pode trazer para ele. Para a gente, você pode ser um sênior especialista nesse momento. Cara, e o quanto você impacta também no ambiente que você está. Não estou falando só do cliente, tem um software fome, mas e equipe? Como que isso tudo é gerenciado? Muitas vezes, a gente pede feedbacks de quem trabalhou com você, muitas vezes, indiretamente e diretamente. Hoje, a gente tem um portfólio grande de zúpers, que às vezes conhece muita gente, a gente sempre procura isso aí. e o que fez a Azup chegar onde chegou, a gente no começo só tinha indicação. A gente começou a Azup por indicação. E quando eu entrei, foi indicação. Então, tudo, e os que estão há mais tempo aqui, estão em indicação. Os que estão mais destacados foram em indicação. Então, cara, muitas indicações, não que a indicação filtrou o processo, tá? O processo seletivo foi feito normal, mas muitas vezes, a indicação ajuda a gente a balizar as decisões. Vou responder uma última aqui para a gente ir para as que estão online. Na opinião de vocês, essa é do Mauro Emílio, o papel de um gerente de projetos vem sendo substituído pelo Scrum Master, com a Chalmer. Quais são os hard skills para seguir a carreira em tech? O que a Azup mais valoriza nas características de um líder? GP, SM, PO? Cara, seguinte, primeira coisa, realmente, um cara que é só gerente, que só vê tempo, vê problema, esse papel em si está sendo um pouquinho desdolorizado, porque a gente já vem com o ágil. Acho que a primeira coisa que você tem que começar a estudar é o ágil, os conceitos do ágil. Aí, depois, você vai estudar os frameworks que aplicam esses conceitos, no caso do Kanban, no caso do Scrum. Aí, depois, você vai começar a ler coisas do Lean, que foram nascidos do Lean Manufacturing, vai vir um Lean Startup, Lean Pro, e por aí vai. Cara, o primeiro ponto é você entender isso, porque muitas vezes a gente, como gerente de projeto, tem muito passo, tem muita documentação, tem do Mind the Book, do Mind the Book. Cara, esquece o PMO Block nesse momento, vai para os conceitos do ágil e se atualize por aí. Um hard skill e aí, um soft skill, mesmo hoje aqui, a gente não tem tantos POs mais na ZUP, porque a área de produtos, a gente está migrando isso, então, o nosso PO já é o PM, já é o BEV, já é o arquiteto, nossos clientes estão contratando POs do lado deles, então, o que acontece é que um Scrum Master é um cara que sabe do que está falando e do que está desenvolvendo. Então, o hard skill, mano, começa a estudar de novo, a entender os conceitos de microserviços, conceitos do DevOps, que é uma cultura aí que está crescendo para caramba. isso tudo vai te dar insumos para conseguir gerenciar um time técnico. Hoje, a maior dificuldade de um líder dentro da ZUP, independente de qual o nome que ele está, da SM, PM, SM, cara, é ganhar a confiança do time, porque como a gente tem uma liderança por referência, para que você ganhe a confiança no time, você tem que saber o que você está falando, você tem que estar faltado do que você está falando e tem que entender do básico ali do que você está fazendo. inclusive algumas coisas mais técnicas. Tem alguns que ainda dizem que o seu título te traz a gestão, agora é só um time que vai te fazer um líder. Então, acho que quando a gente pensa em soft skill, cara, tem que ser muito bom com pessoas, tem que ser muito claro, muito transparente, muito direto, tem que saber se comunicar muito bem, tem que conseguir passar feedback claro e a pessoa sentir que você está desenvolvendo a carreira dela. Então, ser líder não é um papel fácil, de fato, ainda mais no ambiente de TI, que é um ambiente muito exigente, mas é super possível. Talvez se você tem um perfil mais gerente de projetos, eu acho que é, de novo, escolher qual empresa que você quer entrar. Acho que, às vezes, não adianta a gente tentar encaixar um quadrado dentro de um círculo, sabe? Então, eu acho que é, de novo, você fazer uma leitura pessoal e entender o quanto dá para equilibrar dentro de tudo isso. legal. Vamos tentar responder alguma aqui. Cidema comercial, gosto muito de trabalhar em equipe, pretendo trabalhar mais próximo do cliente. Legal. Experimentar coisas é algo fantástico, tentar unir aprendizados, sejam profissionais ou pessoais, são coisas que agregam muito em toda a vida. Isso cria vários diferenciais na sua carreira também. Isso mesmo, Denis. a gente concorda. Ó, tenho amigos que querem seguir a carreira de TI. Qual conselho vocês dão para eles? Cara, primeira coisa, veja qual, se você realmente tem pensamento lógico e o poder de abstração apurado. Faça alguns cursos, hoje tem várias plataformas online que até a gente utiliza aqui. E o DMI, o Curseira, o Alura. Cara, navega um pouco lá, faz um curso, hoje o curso lá é baratinho. Entenda se é isso mesmo que você quer. Depois procure uma forma de desenvolver isso. Mas oriente uma coisa também, se reinventar a carreira, muitas vezes vem vários desafios, inclusive financeiros, dependendo do momento que cada um estiver. Certo? Essa é do Helder Alcântara. Ei, super, né, Helder? Se eu só pegar do Juliano, parece que ele fez uma pergunta por volta das sete e meia. Só que a gente não esqueceu nada dele. Aqui, ó. Desde 2015, tenho liberdade de desenvolver melhorias com suporte da área de TI na empresa, transmitindo a necessidade do chão de fábrica para TI. Já pensando na solução, onde me enquadro na Azul? Eu não sei. Não sei se é que sumiu. Mas onde me... Voltou aí. Onde... Aqui, ó, Juliano. Juliano. Cara... Até onde eu entendi, Juliano, você não trabalha em uma empresa de TI, é isso? É, eu vou ver melhorias com suporte da área de TI. Transmitindo a necessidade do chão de fábrica para TI pensar. Cara, por muito... Você tem uma cara muito de PO aqui para a gente, porque você vê as necessidades, transforma em histórias para o pessoal de TI conseguir desenvolver. Pode ter vários... Como, às vezes, um consultor dentro do cliente que ajuda a viabilizar, a sair... Tem a área de requisitos, que mesmo que a gente não tenha um tanto, mas tem pessoas que, às vezes, traduzem apenas o que o cliente pede em pequenas instruções para o pessoal do desenvolvimento. Às vezes, esse pode ser um lugar que você consiga se encaixar. Certo? Ah, eu acho que tem mais coisas. Tem, tem sim. Essa é do... Tem, tem um aqui que eu gostei, ó. Vamos ler essa do Guilherme Cardoso. Foi, antes. Com a linguagem em JavaScript, vocês veem mais vantagem em ter programadores full stacks ou focados em stacks como o Backup. Cara, hoje, por muito tempo, a gente teve full stack, a gente teve especialista. Hoje, os nossos clientes pedem pessoas mais especialistas. Tem exceções. Mas a gente valoriza o especialista no sentido de que quando a gente for chamar o cara, ele vai resolver mesmo o problema daquela especialidade. Não esquecendo que tem pessoas que navegam entre as duas áreas. Mas sempre vai existir uma coisa que você faz bem e que você se sente melhor. Existem realmente algumas soluções que a gente utiliza node que é baseada em JavaScript ou TypeScript, etc. Mas se você gosta mesmo do JavaScript, pega um node para fazer essas coisas, até porque o GraphQL é em cima e tudo mais. e foca nas linguagens React, Angular, são os frameworks que a gente tem usando aí por frente. Mas hoje, realmente, a gente precisa de pessoas mais com uma especialidade. Até porque o mercado e muitas vezes nossos clientes pedem. O Adalberto colocou um ponto que eu acho que é até importante eu esclarecer porque talvez eu não tenha sido muito claro de fato. Ele falou, eu não concordo com a Carol que fazer desenvolvimento é fazer um curso online. Que o desenho de um produto é mais difícil do que um código. Na verdade, é exatamente o contrário. Fazer uma otimização num código é algo super complicado e super e per difícil. App de mobile sem saber a 100? Assembly. Ok. O cara que faz pena. Eu acho que o que eu quis dizer naquele momento é que normalmente quando você vai colocar na prática os conhecimentos de desenvolvimento ele é mais fácil. Porque é mais fácil você encontrar um desafio técnico, fazer um código e aprender fazendo código. Porque você pode fazer um código atrás do outro e numa mentoria falar, nossa, tô percebendo que fazer isso aqui me dá mais qualidade no código, me faz utilizar mais boas práticas. Agora, quando eu vou usar mais essa parte do business, mais essa parte de produto, eu preciso de um ambiente que de fato me permita colocar aquilo em prática. Então, às vezes eu preciso de um cliente real, eu preciso ter um time que me dê espaço pra isso. Então, é mais difícil, por exemplo, eu fazer isso de uma forma autodidata. Então, é mais fácil nesse sentido que eu digo. Eu não desmereço de forma alguma, eu até brinco assim que a parte do código pra mim não é uma ciência exata. Pra mim, o processo criativo dos desenvolvedores é algo incrível, assim, eu acho que realmente precisa de muito foco, precisa de muita dedicação. Por isso que às vezes eu acho que vocês colocam um fone envolvido e só vai, assim, pra realmente não se concentrar. Mas é mais essa questão da prática. Colocar em prática é muito mais fácil porque na parte do desenvolvimento do código você pode fazer isso mais sozinho, sem um ambiente específico pra isso. Legal. Ó, Gabriel Nunes, a sede de Uberlândia utiliza muito Node.js? Sim, temos vários desenvolvedores de Node.js, temos vários clientes que são atendidos aqui que o back-end é em Node. A gente faz até alguns produtos com o back-end que tem alguma coisa em Node. Eu acho que tem uma pessoa que perguntou ali pra baixo também e parece que ele não, ele mora longe, né? Ele mora acho que no norte. E que ele tem interesse ele falou assim se deria como ele prestar um processo seletivo da Azul e vir pra uma das nossas regionais. Então só pra trazer pra vocês, aqui em Minas nós estamos em Uberlândia e em Belo Horizonte. Em São Paulo nós estamos na capital em Campinas e em São José do Rio Preto. E temos uma pequena sede também em Joinville. Então assim, a gente hoje já traz pessoas de vários lugares do Brasil pra vir pras nossas regionais. São Paulo, Campinas, Uberlândia, com certeza a gente quer crescer bastante e vocês que vêm de fora também são super bem-vindos. A Azul tem um programa de mudança bem legal, inclusive. Então, hoje, eu já participei, consegui aprovar candidatos que vêm de João Pessoa, de Salvador, de várias partes do Nordeste e até do Sul que mudaram, resolveram ir pra São Paulo. Mas sim, a gente, não importa onde você está, se você quer vir pra Azul e for aprovado, a gente viabiliza isso com vocês, como parceiros mesmo. E essa aí, do Miller, que é grande, com o símbolo da Fairytale. Qual o meio termo para saber quando o nível de senoridade de alguém mudou? Quando o dev percebe que faz muitas coisas e quando a empresa percebe que o dev já mudou de novo? O que pode demorar? Ah, entendi. A visão dele é quando o dev percebe é quando a empresa percebe que ele mudou de nível. O Miller, pra mim, é um alinhamento muito forte entre o profissional e principalmente a liderança, né? Ou alguém de RH que apoia esse crescimento. Aqui na Zupa, a gente fala muito de PDZ, que é o Plano de Desenvolvimento do Zupa. E sempre que a gente trabalha algumas skills que a gente quer que os profissionais se desenvolvam, a gente traz tanto questões técnicas quanto questões comportamentais pra gente conseguir ajudar essa pessoa a ter clareza e galgar um próximo degrau. Então, a gente já fala, cara, isso já é um pleno, por exemplo, e a gente sabe que se você trabalhar mais uma imposição, a sua comunicação junto com o time, a sua capacidade de dar feedback, sua capacidade de compartilhar conhecimento, por exemplo, estudar Kubernetes, a gente já vai, normalmente a Zupa, ela te ajuda a chegar nessa senioridade. Então, pra mim, é um alinhamento mesmo das duas partes. Eu acho que vão ter coisas que é interesse seu se desenvolver enquanto pessoa, enquanto profissional, e aí a gente alinha junto com a liderança pra gente conseguir chegar numa senioridade. Então, acho que não é uma fórmula, não é uma fórmula de bolo, até porque cada empresa vai ter algumas questões específicas que ela vai precisar pra isso, mas hoje, dentro da Zupa, é um alinhamento muito forte entre o profissional e a sua liderança pra gente conseguir desenhar os passos desse próximo degrau. E é levado em conta até a equipe em si, como a gente falou, o nosso feedback é 360. Então, muitas vezes, o líder não tem uma visão totalmente clara do que está fazendo. Então, ele vai conversar com quem está ali do seu lado. Justamente, é um consenso, um alinhamento. E muitas coisas, a gente tem dado certo nesse sentido aqui pra gente nesse começo. Eu gostei aqui do que o Everton Gomes Alvino falou, ó, vou começar a análise do desenvolvimento dos sistemas em fevereiro. Tenho grande experiência na área comercial, gosto muito de trabalhar em equipe, pretendo trabalhar mais próximo do cliente. Juntar uma experiência com tecnologia que fascina, que me fascina e estou fazendo Python. Alguma dica? Tenho uma vontade de trabalhar nas últimas dias. Cara, primeira dica é o seguinte, cara, estuda e persista, porque muito no começo vai ter muita coisa que você não vai ver sentido, mas continue estudando e persista. A gente vê pessoas que estão saindo da área comercial, temos o caso lá, do gênio. Cara, o cara está vindo com muita vontade. Ele se programou pra isso. Outra coisa importante, se programe. Porque como você vai migrar diariamente, você vai voltar, vai entrar como analista de júlio, e etc. Se programe pra isso, persista muito e persista mais. Continue estudando. O bom de você ter, ser um vendedor e ter na área comercial, a sua comunicação já deve ser bem aforada. Então, não deixe isso de lado. Converse, entenda, conheça pessoas, utilize o seu network pra catalisar a sua carreira. Cara, uma coisa que pode te ajudar muito é a comunidade. Fica atento em coisas da comunidade. Aqui em Uberlândia, por exemplo, tem o Facebook Developer Circles, tem o Uber Hub. Então, assim, cara, onde eu não sei de onde você é, deve ter alguma comunidade também. Cole com essas pessoas, porque isso pode te trazer. Tem situações de papo, eu acho que é legal. E eu acho que outro ponto legal, se é um início de carreira, aqui a gente fala muito, quando as pessoas estão num nível zero de conhecimento, começar com Python, com Ruby, são linguagens mais fáceis pra gente dar um primeiro passo. E aí depois a gente abre um leque, por exemplo, no Java, que ele é muito mais vergonhoso. Então, acho que se é um início de carreira é um caminho ótimo que você está seguindo, eu acho que é só continuar estudando. eu gostei da do Ítalo aqui. Como entrar no mercado de trabalho, mesmo no segundo período do curso de ADS na faculdade, vejo uma enorme dificuldade, pelo menos, chamar pra fazer uma entrevista e falta feedback. Ítalo, primeira coisa, não se apegue muito ao momento que você está na faculdade. Cara, estude coisas que o mercado usa. A gente falou aqui de provavelmente a faculdade vai demorar de passar a Maven, provavelmente a faculdade não vai falar de Docker, a faculdade não vai falar de microserviços, a faculdade não vai falar de cloud. Cara, estude-se, veja, volto a falar, a comunidade te dá esses insumos. E realmente, muitas empresas, e a gente muitas vezes sofre disso porque o volume é grande, de dar um feedback claro, de dar uma coisa assim. Mas não desiste. Eu acho que o momento que você está na faculdade, pode ser um momento de network, um momento de estudar conceitos. Mas, cara, como eu falei, a gente falou muito nisso. O cara que aprende rápido, aprende sozinho, muitas vezes se sobressaia. Então, independente do curso que você estiver fazendo ou do momento que você está, você vai conseguir. Não fica muito ligado com só o que a faculdade te dá. Tente propor até para o seu coordenador, olha, vamos fazer isso aqui, vamos fazer o evento. A gente vai muito em faculdade. Então, se quiser, chama a gente, a gente vai lá no minicurso, a gente, às vezes, faz uma palestra, a Carol pode ir, eu posso ir, qualquer um super aqui com experiência, dependendo da área que for mesmo o objetivo. Mas, cara, se movimente e continua persistindo. Eu acho que é uma grande coisa na nossa área. Vou responder o Murilo também. Ele fala, para quem está em uma recente migração de área, com pouco conhecimento técnico, sem possibilidade de entrar como estagiário, devido à graduação já concluída, a ZUP tem essa porta de entrada e o que ela busca como base técnica nesse profissional, considerando que as soft skills vão de encontro com a ZUP. Brila, a gente tem alguns casos bem parecidos com o seu. Nosso programa Gerando Gênios de São Paulo, nós trouxemos quatro pessoas em transição de carreira. Então, nós temos pessoas que uns vieram da área comercial e hoje estão na área de tecnologia, a gente tem um publicitário, a gente tem um químico e tinha uma pessoa que trabalhava com Uber, né, que ainda não tem uma formação. Então, o que a gente busca? Eu acho que é muito mais o fit cultural com a ZUP em primeiro lugar, então tudo isso que a gente falou, assim, acho que a soft skills você se identificou e pode dar muito certo, mas acho que quando a gente fala de programação, dependendo do que for o seu objetivo, a gente precisa trabalhar essa lógica de programação e de algoritmo antes de entrar na ZUP, justamente para que a ZUP ela seja só um acelerador para isso. Então, busque alguns cursos, a gente, até dando um spoiler para vocês, a gente está estudando de, a gente está desenhando uma trilha de conhecimento das nossas áreas de atuação, principalmente na parte de desenvolvimento, e a gente quer disponibilizar no site da ZUP o início dessa trilha de pessoas que estão começando do zero para falar que tipo de material que eu estudo, que tipo de vídeo, que tipo de artigo eu leio, então a gente quer ajudar vocês dando esses primeiros passos, até foi um feedback dessa pessoa que é da área comercial e falou, putz, Carol, tem três meses que eu estou estudando em casa, se eu soubesse que esse curso eu poderia ter estudado em casa, eu estaria muito mais à frente agora. Então, eu acho que é encontrar pessoas que são da área para já te ajudar, te direcionar, fazer as escolhas certas, para você fazer cursos certos que de fato vão agregar valor mais rápido para você. Então, em breve, provavelmente a gente vai colocar isso no site da ZUP também, mas é muito pautado nessa parte de lógica de programação e de algoritmo para te dar uma base para a gente começar a apresentar as plataformas para você. Então, acho que a dica que eu daria era essa. Legal. Tem um aqui do Jefferson. Ele falou, tenho interesse na vaga de UX na sede de Uberlândia, tenho contabilidade, fui analista sênior na America Express e atualmente sou gerente geral de e-commerce. Além de design, que já domina, quais as outras skills sugerem que eu tenho chance? Cara, e eu tenho chance? Chance tem. Isso aí é, a gente está sempre disposto a ouvir. Primeira coisa, se candidata na vaga, se caso ninguém entre em contato, chama a gente no canal, no Instagram, se movimente que a gente vai te ouvir. Segundo ponto, cara, estuda design thinking, estuda os conceitos de user experience mesmo, sabe, de como gerar valor. Tem uma coisa muito legal de um consultor que trabalha em São Paulo que é a do Lean Inception. Leia a Lean Inception, você vai entender como realmente você pensar no todo do produto antes de começar a desenhar como o produto vai ser isso graficamente é super importante. Então, estuda conceitos de user experience com o Inception Lean, com o Design Thinking, que aí você já vai ter um know-how legal, além de saber utilizar as ferramentas de design que a gente tem aqui, o Sketch, o Adobe, alguma coisa, e etc. Você está vendo que a gente está muito ligado nessas ferramentas, mas a gente tem pessoas muito boas que podem, às vezes, te ajudar nisso aqui, etc. E é um perfil e um skill difícil de encontrar, tá bom? E a gente preza muito pelos que a gente encontra. Legal? Acho que é isso, né? Todo mundo agradecendo aí pelas perguntas. perguntas. Cara, a gente que agradece vocês. Vamos responder mais uma? Escolhe aí, Carol. A Juliana perguntou só onde se candidata às vagas dos programas de júnior, de estágio, é sim, dentro da nossa própria plataforma. Então, tudo vai estar divulgado lá no site da Azup, no campinho das vagas. Obrigada. Acho que é isso. Hoje, o que a Azup busca como um profissional ideal? Claro, o cara que se reinventa, o cara que falha e se recupera, exercita muito essa resiliência, e um cara que não para de estudar, e um cara com a base técnica boa. Hoje sim, dependendo da necessidade. E busca pessoas com fit cultural. Pensa, hoje é muito mais fácil treinar você tecnicamente, ensinar a fazer código, ensinar sobre cloud, te ensinar sobre DevOps, te ensinar sobre várias coisas, do que às vezes te ensinar até uma cultura, porque a cultura é orgânica, a gente está onde, no contexto que você vive. Então, cara, o profissional ideal é aquele que não para de estudar e que transforma o lugar aqui da gente, transforma o ambiente, que traz mais confiança. Só finalizando, o Davi também pergunta como que a gente, quem pode ajudar, acho, nessa questão das trilhas de conhecimento, eu usaria dois canais, um é das comunidades, como o Cádio falou, então se conectem com as comunidades que estiver na região de vocês, tem muita coisa também em rede social, LinkedIn, que está se movimentando bastante para isso, e em breve se conectem também com o que a gente vai colocar lá no site da Azul para ajudar vocês no início dessa trilha de conhecimento. Acho que é isso. A gente colocou aí embaixo também um link, a gente está com bastante vaga, então leiam, entendo se alguma faz sentido e faz o perfil de vocês. Se candidate, a gente tem Talent Acquisitions aqui que estão super preparadas para receber vocês nesse processo seletivo, então acho que é isso. É isso, e que, cara, acho que o que a gente pode deixar é um agradecimento porque ouviu a gente por mais de uma hora. Exato. Alguma dúvida pode aparecer, entre em contato com a gente de alguma forma pelo Instagram, pelo LinkedIn. manda mensagem. Meu nome é Cádio Duarte, aqui é a Carol Mazuz. Carolina Mazuz Alves. Carolina Mazuz Alves. Ninguém conhece como Carol Alves. Cara, precisando de alguma coisa, vocês fiquem à vontade de não se procurar tanto no LinkedIn, Instagram, qualquer coisa para tentar tirar sua dúvida. Zup Innovation está no Instagram, lá a gente posta vaga, posta artigos, divulga próximos momentos como esse. Então, acompanha a gente, está o link das vagas e a gente ficou muito feliz de ter esse momento aqui. Obrigada, gente. Boa noite para todo mundo. Boa noite. Tchau. Até a próxima. Até a próxima.